Se os seus ossos ficarem com mais massa e densidade, comer bem. Mas não é só isso. Você também precisa saber fazer o exercício certo. E nada tão eficaz como essas duas coisas juntas. É por isso que a gente tá assim, ó. Gente, hoje! Então, os alimentos mais importantes pros seus ossos são aqueles ricos em vitamina D, como a gema do ovo, por exemplo, ou só 15 minutos de exposição solar. E sem essa parte, não adianta a segunda parte, que é o cálcio. Os alimentos ricos em cálcio, por exemplo, como o leite e os derivados, né? Você também pode apostar, no caso de vegetarianos ou intolerante à lactose, nas couves, no espinafre, no brócolis, no grão de bico, na aveia, por exemplo, e nas sementes, né? Também é super legal. Mas além disso, que é super importante, as pessoas que consomem mais frutas e legumes têm ossos mais fortes. Por quê? Por quê? Tem magnésio, potássio, vitamina C, vitamina K, que alcalinizam o sangue e favorecem cálcio a ir pros ossos, como impedem que o cálcio saia do osso, entendeu? Com o exercício, você consegue fazer com que o cálcio entre de volta no seu osso. A contração muscular tem que ser forte, e a musculação é boa porque tem baixo impacto. E não é só... Você tem menos risco de cair. Mas é aquela questão de... Você não tem osteoporose em todos os ossos? Não, não tem. Então, se você já descobriu que tem uma fraqueza no fêmur, vai jogar futebol, vai fazer uma corrida. Se já tem na coluna, começa a notar alguma fraqueza nos ossos, não sei, vai fazer pilates, talvez. É focar a atividade do osso que tá mais debilitado. No osso que precisa, assim, porque você não vai ter osteoporose no corpo inteiro, não é? Existem ossos específicos onde ela vai se manifestar. Ah, interessante. A ideia é você começar a fortalecer os ossos até os 40 anos, que assim você não vai ter que correr atrás do prejuízo depois, não é? E o prejuízo não é legal, né? É tipo osteoporose. É osteoporose. E dá pra prevenir. Dá pra evitar que isso chegue a esse ponto. Então, eu vou te contar truques. Alguns truques pra você melhorar a absorção de cálcio. Primeiro, faça lanches ricos em cálcio, pequenos. Ou seja, não pense no cálcio nas refeições principais, mas no lanche, por exemplo. Um copo de leite batido com fruto e uma colher de sopa de gergelim num lanche. No outro lanche, você vai tomar um copo de iogurte com cereais ricos com amêndoa, por exemplo. E no outro lanche, um copo de leite com pão com queijo branco, por exemplo. Tomar probióticos com inulina, de preferência, é excelente. Nada melhor do que o intestino nos trinques pra absorver cálcio. Além disso, se você gostar de consumir, ou se você estiver pensando em consumir cálcio dos vegetais verdes escuros, tenta sempre dar uma escaldada neles antes de tirar o ácido oxálico, que impede a absorção do cálcio. Aí você tem que ter uma absorção muito melhorada. E se você toma suplementos de cálcio, que às vezes você pode estar tratando e toma suplementos de cálcio, normalmente esse suplemento deve ser tomado junto com a refeição. Dá uma perguntada pro seu médico, ou lê lá na bula, se você estiver fazendo diferente. E pecados que você não pode cometer. Tomar refrigerante. Refrigerante é péssimo, aliás, não é bom pra nada. Não tem nada que é bom. Tomar refrigerante, nunca farei isso. Não usar sal, ok? Sal é horrível, ajuda a excreção do cálcio. Você não quer esse cálcio fora, você quer cálcio... Ósse. Não comer fibras demais, sabe? Fibra em todo lado, tudo integral, tudo fibra, tudo cru. Porque a fibra tem fitato que diminui a absorção do cálcio. Só quando a concentração de cálcio é alta no sangue, é que ela vai pros ossos. Você precisa de muito cálcio no sangue. Porque só quando existe cálcio disponível no sangue, é que esse cálcio vai até o osso e realmente adere no osso e fortalece o osso, entendeu? Você pode fortalecer os ossos durante toda a sua vida. Quanto mais você fortalecer, quanto mais jovem for, menor é o risco de você ter problemas nos ossos, mesmo como a osteoporose. Já dizia minha avó, é melhor prevenir do que remediar. É exatamente isso. E quem faz a alimentação certa e os exercícios, em mais ou menos seis meses ou um ano, se tiver osteopenia, consegue voltar a ter ossos saudáveis sem problema nenhum. E se não tiver nada disso? Você fizer isso, não vai ter isso nunca. É isso. Essa é a nossa ideia. Essa é a esperança. As mulheres têm muito mais chances de ter osteoporose do que os homens, por causa da menopausa. Por quê? Se a entrada e saída de cálcio nos ossos, também é regulada pelos hormônios. Com a menopausa, diminui os hormônios, diminui a entrada do cálcio nos ossos. Então, todas as mulheres precisam ter muito cuidado com a alimentação e fazer atividade física. Quanto antes essa preocupação existir, né? Melhor, porque mais cálcio tem dentro do osso, menor é o risco de ter osteoporose. O que acontece é que até os 20 anos, a massa óssea está formada. A partir daí, continua acontecendo, né? A remodelação óssea, mas a coisa é menos eficiente. E se você não consumir o leite suficiente, ou fonte de cálcio suficiente, você, durante a sua vida, vai consumindo com batimento cardíaco, contração muscular, dentes. Ou seja, seu corpo começa a pedir emprestado o cálcio dos ossos, se não tiver cálcio no sangue, entendeu? Então, é assim, se você não consome o cálcio, que é necessário, e tem uma vida sedentária, não está praticando atividade física nenhuma, e ainda por cima, é mulher, certamente vai ter ossos fracos. Ah, coitada. Mas é verdade. Mas é verdade. As chances são maiores. As chances são muito grandes de ter osteoporose. Mas homens também têm osteoporose. Sim, e o problema maior da osteoporose é que você só descobre que tem quando você faz um exame, porque ela não tem sintomas. Ou quando você cai, o que é pior. É verdade. Se você é belinha pra ter osteoporose, precisa? Não, não. Osteopenia, que é o início da osteoporose, já pode começar por volta dos 40 anos. E é muito mais reversível. Facilmente você cura uma osteopenia. E uma osteoporose, que é um grau mais sério, mais grave da osteoporose, demora muito mais tempo. Então, é assim, você vai ter que fazer exercício físico, pode ser três vezes por semana, uma hora a cada dia. Ou meia hora todos os dias. Se você é jovem, tem até os 35 anos, 40, provavelmente não chegou à fase da osteopenia ainda. Então, você com certeza vai ter uma melhora da massa óssea e você pode escolher o exercício, atividade física que você quiser. Se você gosta de jogar futebol, vai jogar futebol. Se você gosta de fazer judô, se você gosta de ir pra academia, tá em tempo. Você pode escolher. E se você não gosta de nada, vai gostar de qualquer coisa? Aprende a gostar de alguma coisa. Procura um treinador bonitão, assim, que é pra... Sério, que motivação. Também motiva, motiva, é verdade. Não é? Se você estiver na frente, a gente correr no final. Fica na frente! E a gente corre. Mas então, se você já tem um quadro de osteopenia, já começou ali a enfraquecer os ossos, você pode fazer atividade física, mas vai ter que escolher aquelas que tem algum impacto no osso. Se você ainda é jovem, consegue correr, ok, correr vai ser ótimo pra você. Só com o impacto é que o cálcio penetra, o cálcio da sua alimentação penetra no osso. Pra quem já tem osteoporose, a mais indicada é a musculação. Eu e você podemos melhorar a nossa massa óssea, mesmo sem doença. Sem doença nenhuma. Eu posso melhorar a minha massa óssea. Enquanto antes começar a se preocupar com isso, mais fortes serão os seus ossos e menor vai ser o risco de você ter osteoporose. E quem já tem a osteoporose, especialmente, já tem os ossos fracos, não deve escolher exercícios que não tenham nenhum impacto, tipo a natação. Hidroginástica? Hidroginástica também não é legal. Ó! Não tem tanto impacto no osso. Não tem risco de queda, não é? De fratura, o risco é mínimo, mas também não vai fazer os ossos... Não vai dar aquele impacto que precisa. O cálcio não vai entrar de novo no osso, então não é legal. Com aquela eficiência que é preciso, com a velocidade que você precisa. Exatamente. Por isso, olha, faz musculação. Mas se não gostar, faz musculação. É isso. E se não gostar mesmo? Não, faz musculação. Não tem, não tem. Musculação é realmente o melhor. Fazer musculação pode ser ruim, mas osteoporose... Ah, é muito pior. Com certeza que é muito pior. Então é isso, o resumão da ópera é alimentação adequada, ok? Cálcio, vitamina D, muita fruta e legumes, porque deixam o sangue mais alcalino e permitem que o cálcio chegue até os ossos. E você tá achando que só por estar sentado vai melhorar a sua massa óssea? Não vai, você precisa fazer ginástica. Ó! Vai fazer exercício, tá? Pode dar atenção, porque ela diz e come as coisas com cálcio, mas se você não fizer ginástica não vai adiantar. É, comer, falar, fazer o que eu digo é legal. Mas vai fazer ginástica. Mas vai fazer ginástica. E se você achou que esse vídeo te ajudou, tenho certeza que pode ajudar alguém, tá bem? Mesmo que não tenha osteoporose, não espera alguém ficar doente para partilhar o vídeo. Partilha antes. Ajuda a pessoa que recebe o vídeo e ajuda a pessoa que fala contigo aqui. Eu, tu também, né? Ajuda nós. Vem, tituca, mais pra mim. Vem, gente. Me larga. Eu até te beijava na boca, mas meu negócio é... NÃO! Hoje eu vou te contar. Dá pra parar? Ela começou do nada, ela tá falando de fita. Precisa se fa... Já parou? Eu ouvi dizer de uma tal matricionista, fala pra caraca! Gostou? 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 Não gostou de nada, é mentira. A vida do Pedro. Podia ficar assim. Ficadinha, podia, não é?